Olá, amiguinhos! Começa agora mais um Semana Tech, o podcast da Info. E aqui ao meu lado, o redator-chefe da revista Info, Juliano Barreto. Oi, Fabiano, oi, Cauã, oi, pessoal aí de casa. Você roubou meu bordão, amiguinhos, então... Roubou o bordão. Eu vou pagar um royalty, pode ser? Não vem roubar, não. E aqui do outro lado, Cauã está a borda. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o editor de reviews. Eu sou o Fabiano Cândido, estou aqui conduzindo hoje o podcast mais irado da cidade. Na produção, Cadu Silva. Vai, Corinto. E nas redes sociais, Vences. Marcelo Venceslau. Tudo bem, Vences? Tudo bom. Muito bem. Vamos lá. E aí, o que você tem na sua mão que você não mostra aí pra ninguém? É um xodó aqui. Eu e Cauã perdemos alguns cabelos aí pra deixar isso aqui bem redondo, bem legal, mas está pronto. Segunda-feira chega às bancas aqui, uma edição especial, uma revista pôster da Info, dedicada ao nosso grande vilão aí, Darth Vader. Uma revista pôster que tem uma breve história aqui do personagem, mas tem um grande infográfico sobre tudo que você imaginar. Infográfico este reconhecido e aprovado pelo Conselho Jedi. Então, fomos fundo na história do bichão. Esse belo pôster aqui. Quem está ouvindo, recomendo que vá à banca pra ver o tamanho, mas é um belo pôster do Darth Vader. 80 por 50. 80 centímetros por 50 centímetros, um belo produto, apenas R$3,99. Olha, baratinho. Vai sumir da banca, eu já vou comprar uns dois ou três já. Repita o preço? R$3,99. Dá pra enquadrar isso aí, hein, cara? Dá pra enquadrar, dá pra estar de presente, dá pra guardar um no Ava Gaveta pra enquadrar mais tarde. Isso aqui, não sei, acho que vai sumir da banca. Bom pra esperto. Eu já avisei o cara da banca da Rocamora, falei, cara, guarda dois pra mim, porque eu quero fazer o tijolinho de acrílico, um pra cada lado, né? Porque o lado da informação é o lado da foto. Ah, verdade. Porque a foto é bem legal, né? Você vai enquadrar... É, dá dó de... O infográfico que está no verso, né? Dá dó de colar ele. Sim, é. Tá bem legal. Não é porque a gente fez, mas tá bem legal. Foi um trabalho que foi um prazer fazer. E é legal porque esse formato não é um formato que ultimamente tem sido usado. É uma coisa bem inovadora, assim, digo no sentido de... É quase retrô, né? Retrô, é. Porque o formato de infográfico tem renascido... Esse infográfico mais compridão, né? Tem ganhado força na internet, né? Com Pinterest, com Tumblr e tal. E agora no impresso é difícil fazer por limitações de tamanho. Agora a gente inventou um jeito aí de fazer um negócio bacana, tá? Tá bem legal. Parabéns aos dois, aos envolvidos no projeto. Tem força que está conosco. É, bem, vou comprar aí também pra deixar ela guardada em casa e tal. Muito bem. A semana foi um pouco agitada aí. Está sendo agitada. E rola lá em São Francisco, nos Estados Unidos, o Google I.O. Talvez a principal notícia da semana... É, se o Felipe tá aqui, ele tá lá. Tá lá, exatamente. Essa é a notícia da semana, por isso que... É, foi, viajou pra lá. Tá lá passeando em São Francisco. Enfim, vai ter uma novidade que a gente já vai contar sobre isso. Mas vamos, um pouquinho antes, falar umas... Trailerzinhos. Trailerzinhos sobre o evento que tá lá, né? Bem, o evento teve bastante foco em software esse ano. Ao contrário do ano passado, que foi apresentado o Glass. E também outros produtos como aquela bolinha. Como que era o nome daquela bolinha? Nexus Q. Exatamente. Primeiro hardware feito pelo Google. Aliás, não vingou, né? Não. Nem um pouco. Ninguém fala, acho que sumiu, nem sei se foi vendido. A história disso é meio nebulosa, aliás, né? Porque alguns desenvolvedores tiveram acesso. Algumas pessoas conseguiram comprar, mas, enfim, sumiu. E teve novidades, assim, no campo de software em várias coisas. O Maps teve alguns recursos anunciados. O Google Plus também. Enfim, o Google renovou bastante coisa. E no final também teve até uma apresentação do Larry Page, o presidente da empresa, falando de algumas coisas. E, enfim, a gente vai tocar nesse assunto também. Bem, eu vou falar do principal, que é o Maps. O Maps, ele teve bastante alteração. Ganhou um novo visual. De certa maneira, a imprensa internacional e o próprio Felipe disso, também o Felipe que está lá. E muita gente que foi, os desenvolvedores falaram que o Maps foi a grande estrela do evento. Que vai ganhar o recurso de mapas, né? Como o próprio nome diz. Vai ganhar aí novos mapas. Vai ter uma integração extra com o Google Street View. Inclusive com coisas dentro, com imagens de dentro de ambientes que já existem. Em São Paulo vai ter igrejas, inclusive. O que vocês acham aí dessa aposta em mapas da empresa, do Google? Olha, falando primeiro uma opinião pessoal, depois uma opinião contundente. Eu acho o Google Maps o melhor serviço do Google. O que você acha? De longe, é o serviço que eu mais utilizo, que é o serviço mais completo. E funciona bem, né? Por quê? Porque ele me dá informação geográfica ali do que eu preciso, de trânsito, de ponto de ônibus, do que eu tenho que fazer para ir de um lugar para o outro. A gente até brinca, ah, não conseguiu acessar o Google Maps, está sem conexão, ninguém sabe tomar ônibus em São Paulo. E isso comigo acontece. Eu não sei pegar ônibus em São Paulo sem o Google Maps. Mas além disso, eles rechearam o Google Maps, porque aquela história que já se discutiu que o mapa é, na verdade, a mina de ouro. Ele não é um mapa para chegar à mina. Ele é a mina de ouro. Que geolocalização é tão importante. Eles rechearam o Google Maps de serviço. Então, toda a rede de busca de restaurantes, hotel e tudo mais, está centralizado ali na API do Google Maps e tem um monte de informação para você extrair dele. Tem um monte de camada. Isso meio que você casa com o anúncio também, né? De repente, a pessoa está na Paulista, você está à toa, por que você não passa no cinema? Ou vai em uma loja de eletrônicos? Você ativou o GPS ali, ele pode ir em tese identificar onde você está. Fala, você está pertinho da promoção do Starbucks, que tem o café, não sei o quê, antes do cinema que você vai assistir. Se você fizer o check-in, por exemplo. Isso é um universo de possibilidades. Vocês acreditam que também isso pode ser uma reação ao serviço de mapas da Apple? Que até agora não decolou do jeito que deveria ter decolado. Quase naufragou, né? Não é nem questão de decolar. Semana passada a gente estava falando aqui de uma possível compra do Facebook, que seria uma startup chamada Waze, que é um mapa social. Sim. E um valor alto. Essa compra seria feita por um bilhão. Essa movimentação do Maps mostra que o Google está esperto com essa área de mapas, não só porque eles têm o melhor serviço. Porque eles já têm o melhor serviço, além de ser o pioneiro ou o melhor, isso aí não dá para discutir muito que o Google Maps é melhor do que o Bing, ou que outras soluções do mercado. Da Apple não se fala. Mas o que eu acho? Eles deram uma camada social para o Maps que é importante. Eles deram um tapa para o visual ficar mais simples. Isso não é só estética. Isso quer dizer, assim, usabilidade no celular, em tablet, você ganha muito com uma interface mais limpa numa tela menor. Você consegue mostrar mais, consegue... Até coisas pequenininhas, né? Tipo, atirou o pin e colocou uma bolinha vermelha no lugar de onde você tem que ir, para onde você vai. De onde você está, para onde você vai e tal. São coisas pequenininhas, mas são pequenos ajustes que eu percebo como uma coisa que vai melhorar a interface no geral. Vai ter uma identidade geral do Maps, uma nova identidade geral que fica mais fácil, fica mais limpo, né? Fica mais agradável navegar, independente de onde você está, né? Então, é um serviço... Lógico, já nasceu online, já nasceu na nuvem, já nasceu sem... Não é uma versão para PC, né? Mas nunca foi uma coisa para PC. Ou seja, nasceu pronto para tudo, mas... Você vê que tem uma integração nova com o World Earth, né? Ficou mais afinado. Sim, com umas coisas em 3D, inclusive. Coisas em 3D, edifícios dentro. Então, assim, dá para ver que o Google Maps, além de ser um bom serviço, vai ser um bom serviço. Onde ele rodar, ele vai ser um bom serviço. Então, achei bem acertado. Não sei se vocês sabiam desse dado, mas havia oito anos que o Google não atualizava o Maps. É um produto que você vê que... Não é assim, é uma grande atualização, né? O processo cartográfico dele, né? Os animais, eles colocam uma coisinha aqui, eu tenho lido. É, o Navigate, por exemplo, surgiu faz não muito tempo, né? Que é o recurso de navegação ponto a ponto. Eu digo no sentido de... Do geral do... Remodelagem mesmo. Do serviço. Outra coisa que teve também grande mudança, foi também bastante comentado, foi a rede social Plus. É, muita gente... Tem gente brincando que agora o Plus virou uma espécie de Pinterest com Facebook, mais o... Uma... Como que é o nome daquela rede social que me escapou? Badoo. Tambor. Não, não é Tumblr. Não, acho que é Pinterest, é Facebook. Tem mais uma, me escapou. Twitter, Path. LinkedIn. LinkedIn? Vai, mas vamos... Carragram. Não, 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 não. E Flipboard, que não é uma rede social. Seria um... É um aplicativo de notícias. Isso, exatamente. Que é responsivo, né? Que muda conforme a tela. O Léo, até, o Léo, o nosso... Um dos... Especialista do Infolab, disse que o novo Plus está a cara do Windows 8. Você escutou ele falando disso? Eu escutei ele falando isso. E eu acho que ele tem razão no que ele diz. Isso, não vai ser essa percepção de todo mundo. Lógico, porque ele disse isso num nível mais interno, numa camada mais interna do negócio. Mais nerd, que é o costume do Léo. Mas eu acho que agora dá pra ver com o lançamento do Hangout, novo sistema de conversa deles e tudo mais, e essa remoderação do design, dá pra começar a acreditar um pouco mais naquilo que o Google disse do Plus lá atrás. De que ele não era uma rede social. Ele era um grande chapéu de serviços que interligaria todo o universo Google. Então, acho que com esse visual novo, isso fica um pouco mais claro pras coisas. Porque ele amarra muito bem o que você está fazendo ali de atividade social com os serviços. Então, ele virou uma plataforma mona mesmo de serviços. Além do aspecto Facebook da coisa, que é ali de movimentar a rede social. Eles estão querendo ganhar usuários, né? Então, de repente, juntando tudo, pode ser que funcione ou não. Então, o tempo ficou bonito. Ficou bonito. E o recurso de imagem ficou realmente muito bom. Já não era ruim. Já era um Picasa dentro do Google Plus com limitações. Agora, parece que é um Picasa mais completo ainda dentro do Google Plus. Então, é um gestor poderoso ali de imagem. Eu diria que até mais social e mais eficiente do que é o Flickr, por exemplo. Aqui não vai passar porque o Flickr tem um banco de dados muito grande. Agora, outra coisa. Eu adoro jogar no Android. Você também e tal. Enfim, tem um recurso que vai me ajudar bastante, que vai salvar os jogos na nuvem agora. Que é, enfim, você vai jogar no ônibus e chegou aqui no trabalho, parou de jogar, vai embora de volta e começa do mesmo ponto o game. A Apple já tem um Game Center, né? Não, é que é um pouco diferente. Falam que a gente vive falando da Apple, vou falar um pouco agora, mas só para dar uma cutucada. O Game Center integra a sua pontuação. Você joga um game ali, tem seus pontos, com seu ID e tal, e você monta um score ali. Sim, exatamente. Você pode convidar um amigo para jogar com você e tudo mais. O que o Google fez é mais parecido com o que é o Steam. Você está jogando no seu tablet Google, por exemplo, um game com seu ID. Aí, precisou de alguma coisa, sua irmã quer ler uma revista que está lá, você precisa entregar para ela e parar de jogar. Você entrega para ela, dá o logout, loga com o teu ID no teu smartphone, continua o jogo do mesmo ponto que você estava no tablet. Porque ele salvou nas nuvens, sincronizou seus dados, aí você acessa pelo teu ID de outro device e continua do ponto que você parou. Pode ser direto do Chrome em alguns jogos, né? Direto do Chrome. Isso parece muito moderno, eles anunciaram que é uma grande revolução, mas nessa área, nesse serviço, o Google estava atrasado. Por quê? Muitas empresas de games, elas usam o Facebook para fazer isso. Aquele joguinho, perdão a expressão, Lazarento, que é o Candy Crush Saga. Cara, o que é aquilo, velho? Aquilo vicia as pessoas, é uma coisa terrível. As pessoas, inclusive... Esse joguinho, você sabe também, que você faz cadastro com ele pela sua conta do Facebook. Exato. Você jogando no Facebook, no celular Android, ou no celular iOS, ou no tablet, suas fases estão ali. Então ele usa a rede dele com o login do Facebook para ter uma experiência simsless, como dizem, né? Não tem limite, né? Tanto faz onde você está. A Rovio fez o Rovio Accounts. Também para você jogar a sua versão de Angry Birds na mesma página, na mesma fase, independente de que... Está na rede social. Está todo mundo fazendo isso. A PSN tem um serviço desse pago também. O Xbox também tem. É, então, assim, vários serviços estão fazendo isso. Então o Google só correu atrás. Não demorou tanto, mas demorou. Então, assim, é um recurso legal, é. Vai pegar? Vai, com certeza. Porque se eu já estou no Android, e eu, assim, eu não vou dizer eu, Juliano, mas o usuário de Chrome e o usuário de Android, é um... Essa figura é majoritária, né? Todo mundo, não digo assim que todo mundo que usa Chrome usa Android. Mas, assim... Uns 80%. Se você for pegar a sobreposição dessas duas ferramentas, assim, quem usa um quase sempre usa o outro. É um login só. Essa aqui é o pulo do gato do Google aí. A gente acabou de falar do... Do... A gente falou da rede social Google Plus. Da rede social Plus, do Maps. Exatamente. Você vai vendo como tudo vai ter um maisinho ali para você dar. Tudo vai ter o seu Google para usar como login. Então, assim, é uma maçaroca. Então, juntando tudo e compactando mais, né? Então, assim, com um login, você já faz muito mais coisa do que... É. Um exemplo disso, eu estava outro dia num café com um grupo de pessoas e eu ouvi, ah, mas eu não tenho uma conta Google. E isso, eu fiquei cinco minutos parado tentando absorver essa informação. Tipo, como alguém não tem uma conta Google hoje? A pessoa nunca usou o Drive, nunca usou o Chrome, nunca fez nada. Então, você vê, o poder de penetração dos caras, né? Começa a virar um negócio gigantesco. O Orkut já era o Google Account, cara. É, uma época não necessitava da conta do Google. Depois passou... Você podia associar, aí depois foi uma exigência para você usar a rede... Mas isso aí, ó. A antiga rede social. Nossa, quanto tempo, hein? Orkut. Velho e bom Orkut. Velho Orkut. Scrap. Bem, outra coisa também foi o Google Music, que ganhou um serviço agora para competir com o Radio e o Spotify. Outra coisa é a reação também, né? Sim, exatamente. Estava demorando. Não foi inovação, né? E assim, você pega, acho que o Google Music, o primeiro, que tinha aquela coisa de sincronizar arquivos, de ser um drive, de meio que de copiar o que acontecia com o iTunes, né? Que o iTunes também... iTunes Match, né? iTunes Match e tal. Pô, o Google também... Demorou. Podia ter feito antes, podia ter feito melhor, podia ter feito diferente, não sei como ser diferente nesse caso. Mas assim, é mais um serviço. O que você falou? Ah, um serviço de música do Google. É igual, pode ser igual, melhor ou pior, mas é da mesma categoria. Spotify, Arjo, Bruno Shark, Deezer, como que é aquele outro Lala, não? Ah, tem vários, né? Tem um monte, tem um monte, tem um monte. Então o Google vai ser... Eu acho que ele não vai ser mais um pela força do Google. Contratos que ele já tem, na verdade. Contratos, e assim, você já vai ter login, vai ser um serviço bem feito, vai integrar com o smartphone, vai ter uma série de vantagens, não vai ser uma porcaria, não estou dizendo isso. Mas que assim, em vez de falar, puto, o Google fez uma coisa totalmente diferente, né? Como foi o Gmail para o e-mail, né? Esse novo Google Music aí, com essa camada, é o All Access, né? Alguma coisa assim. Não é uma coisa sensacional. É legal, bacana, fazer falta no portfólio do Google ter um serviço desse, faz todo sentido, mas não, né? Demoraram. É, talvez tenha sido... Foi do software, eu disse, mas pensando bem, pode ser o Google I.O. da reação do Google, né? Para algum serviço, porque demorou, e meio que assumiu ali que demorou demais para fazer várias coisas que já existem. Inovação, inovação mesmo, enfim. É, o que eu sinto, assim, bastante é que esse I.O. teve mais cara do I.O. tradicional, que é o evento para desenvolvedor, para quem vai construir as coisas, fazer as engrenadas em girar, e API, vamos discutir API, janela de código. É que o outro teve aquele show fantástico de salto de paraquedas e Google Glass, que criou uma expectativa para esse que não era real. O Google I.O. não era aquilo, né? O Google I.O. é mais isso aqui, é desenvolvimento, né? Tanto que o Google I.O., antes as apresentações eram limitadas, era só para quem estava registrado mesmo, não tinha esse live stream para todo mundo, assim, uma coisa grande, um acontecimento de lançamento de produto, por exemplo. Então, acho que ele meio que retomou um pouco, assim, o seu propósito verdadeiro. Talvez um passo para trás, né? Porque, óbvio, tudo bem não ser um o I.O., para quem não conhece, né? É um evento para desenvolvedores, é para convencer a galera a continuar ou a começar a desenvolver produtos para as plataformas do Google. Sim. Usar API do Maps, por coisas na sua empresa e tudo mais. É quase que um chaveco ali do Google para, ó, fiquem com a gente. Porque a gente é legal, tem inovação. A gente é legal, inovação, vocês não vão pagar nada ou vão pagar muito pouco e vão ter uma puta vantagem. Então, o que o Google faz, o Google I.O., a missão dele é essa. Ano passado, com o Google Glass, mudou esse foco. Esse ano, eles tentaram fazer as duas coisas, né? Teve o Chromebook, teve o S4, o Nexus S4, né? Falaram um pouco de hardware, mas também, nada muito, assim, o Pixel, né? O Google... É, o Chromebook. O Chromebook Pixel, que deram lá para os desenvolvedores e tal, é sim uma coisa legal, mas também dá para ser reticente, dá para ser meio, assim, cauteloso antes de falar, porque, assim, Chromebook também não é um assunto novo. O Chromebook já, acho que foi em 2009, 2010. Talvez, é. Tem várias edições, tem um monte de fabricante. E não anda e não... Não é uma coisa que decola também. E é estranho, o Google, que fala tanto em plataforma móvel, smartphone e tablet, ainda apostar num... Também. Num notebook. Não que não deva e não possa, mas é meio confuso. Enfim, talvez é uma bola fora. Você tocou no assunto do hardware, que foi o Nexus Galaxy S4, que vai ter um... É idêntico ao outro, só o sistema que muda. É, idêntico à versão quad-core. É bom lembrar isso, que não ficou muito claro para muita gente. Como ele é 4G, é a versão com Snapdragon, não com o Exynos 5, por exemplo. Que funciona nos Estados Unidos, né? Sim. Para a rede 4G dos Estados Unidos. Enfim, vai ter... A única diferença é o sistema que é um Android puro. E por falar em hardware, qual que é a novidade que teremos para o nosso leitor, nosso querido leitor, amado leitor. Leitor, ouvinte, telespectador, internauta. A gente está muito... É, ué. É, sim, não. É um nome feio, mas acho que não inventaram nada para substituir o internauta. Surfista da internet. É o seguinte, você pode falar, Fabiano. Você é o host. Não, hoje eu vou ser bem educado. Mas eu insisto. Então tá bom, vai. Eu falo. Vai, calma. Fala aí, vai. O que teremos na próxima edição? Teremos toda a degustação, o uso, reúso, vontades e anseios do nosso Felipe Smogins, que está lá xeretando tudo com o Google Glass. O óculos do Google. Os óculos do Google, né? Para ser... Falando no português. Próxima edição, vamos ver do que é capaz um polonês com óculos inteligente. Será que ele melhorará suas piadas? Será melhor no trânsito? Acho que... O Google Glass não é tão poderoso, mas... É. Ele disse duas coisas que a gente pode até falar. Que é confortável, é bem leve, enfim, que responde aos comandos, mas que tem algumas limitações. Por exemplo, só vai funcionar bem com o Android. Sim. Então tem algumas perguntas aí para serem respondidas. Serem respondidas na próxima info e começam a ser respondidas agora com mensagem vinda de São Francisco, né? Teremos aí para... Sim. Teremos um despacho internacional do Smoginski. É um passeio, né? Com... Enfim. Esperem, vocês vão gostar. Esperem que vai ser bem legal. Né, Cadô? É. Muito bem. Agora, para finalizar, eu queria conversar sobre um tema lá do... Também do Google I.O. É que o Larry Page, o todo poderoso da... do Google, subiu ao palco e resolveu responder perguntas de jornalistas. Eu acho que não teve o show do ano passado, mas teve isso. Ele está... A voz dele, aparentemente, está bem prejudicada pela doença, até que ele assumiu que tem um problema grave, uma doença grave em relação às suas cordas vocais. É... O que mais me... Duas coisas me impressionaram nisso. Foi que ele teve essa coragem, mas eu achei que ele quis passar alguma mensagem para o mercado. Estou bem, estou aqui, estou falando e está tudo sob controle. Ele reclamou do sistema de saúde americano que impede inovação na área de saúde. E outra coisa é que ele reclamou da Microsoft também, que a Microsoft usou alguns... alguns arquivos, algumas coisas do digital e não devolveu informações sobre o que desenvolveu, que ele achou isso ruim. Mas ele falou de várias outras coisas. Como que vocês interpretam essa... Você achou que foi corajoso? Você achou que foi uma coisa... Achei que foi um voto ou uma... uma demonstração de transparência. Se eu chegar a pegar o presidente da empresa e falar pergunta aí que eu vou responder. E foi seguro nas respostas, algumas ele deu aquela famosa desviada, mas também tem coisa estratégica. O jornalista é obrigado a perguntar e o cara é obrigado a não responder. Mas fica nisso. Só que assim, bastante transparente. Achei bem interessante esse formato, mas assim, foi um anticlímax, né? Porque esperava-se que assim, agora acabou, já mostramos tudo, agora vai vir o Glass 2.0, agora vai vir o... É, o algo mais. O carro voador do Google, né? A gente sempre espera muito do Google. Então, ou encerrar o grande evento com perguntas e respostas é bacana. Mas é o que o evento de... numa palestra de 50 pessoas de uma universidade vai ser assim também. Pessoal, terminei e estou aberto para perguntas. Temos 10 minutos para perguntas. Uma coisa meio professoral. Na hora que ele subiu ao palco, eu pensei, esse cara vai fazer um puta anúncio hoje. Sim. Esse cara vai ser uma revolução, sei lá. Vamos falar o Google Flyber pelos Estados Unidos inteiros. É, carro voador. Eu queria o carro voador. Enquanto não tinha o carro voador, eu torço para o carro voador. Carro voador, né? Enfim, aí o cara sobe, fala, 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 fala. Beleza? Tchau. Eu fiquei também, é verdade. Mas eu achei corajoso, sabe? Sim, foi legal, foi uma coisa de transparência, né? Mas anticlimax total. É. A gente estava esperando one more thing, né? Sempre esperando one more thing, a gente foi mal acostumado. É que é verdade, o Steve Jobs sempre, ele não respondia perguntas, mas ele... ninguém, inclusive. De ninguém, nunca. Tinha lá algum aparelho, algum produto. Uma chamada para você que nos vê, ouve, ou interage, etc. Se você quiser que a gente responda suas perguntas, dúvidas, anseios, curiosidades, quer xingar a gente, quer ser elogiado, quer que a gente fale seu nome, mande e-mail para contatinfo, arroba abril.com.br, com o assunto podcast, que a gente vai comentar aqui na próxima edição. A gente lê o que vocês mandarem, tudo mais. Vamos tornar esse negócio um pouco mais dinâmico. E é isso. Termina por aqui mais um podcast. Semana que vem com Felipe Smoginski. Um especial. Até mais. Tchau, tchau.